Então, guys, olha só. Esse react, eu acho que é um react muito bacana. Porque muitas das críticas de vocês, vocês sabem que eu ouço, eu coloco a cara no sol aqui pra todos vocês. O que eu erro, eu volto atrás. E o que as pessoas falam apenas para me atacar, eu filtro e não dou muita moral. E o Flow Games, o podcast do Chaep e do Joko, fizeram aqui, levaram quatro torcedores, né? A Rayane, o Goão, a Amanda e o Mitas. E o tema é IDL cria narrativas exageradas dos jogadores. A gente vai ver aqui o que eles têm para falar. Aquilo que for para a gente absorver positivamente, né? A gente absorve. E vamos ver o que talvez os maiores representantes aí de cada torcida têm a dizer. Já deixem aqui o salve para o Yotobas. Ah, e vamos ver. O Wagner Lanches mandou aqui. O que vocês acham do controle de opiniões que o IDL tem hoje em dia? Eles acabam criando narrativas exageradas sobre os jogadores dos times de vocês. Como vocês encaram essa situação? Rapaz, espera aí, porque eu estou em cima do Joko. Nossa, mas não tem aonde eu ficar aqui, né? Não tem aonde eu ficar. Não tem aonde eu ficar. Aonde eu vou me alojar aqui? Eu vou botar aqui e vamos ficar na barriguinha do Joko. Ficar na barriguinha dele. Vou ficar no colo dele. Vamos ficar no colo dele, né? Melhor ficar no colo do Joko Vic Maia. No colo do Joko Vic Maia. Essa cadeira aqui quebrou já, viu? Eu e o Joko numa só cadeira, esquece. Ou ela é de titânio, adamantium ou coisa de eco. Ah, vamos lá. Sinceramente, eu acho que é perigoso. Não, eu acho que existe um grande perigo de... Perigo não, cara. Eu acho que isso é normal, né? Porque o IDL tem um grande potencial de formação de opinião. Ainda mais na nossa comunidade, no geral. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu enxergo deles ultimamente. Eu acho que eles estão perdendo um pouco disso. Esse potencial deles. Eu acho que eles estão perdendo um pouco desse espaço para outras transmissões, para outros grupos, para outros influencers. E devido às minicrises que eles viveram, sabe? As minicrises que eles estão vivendo ultimamente, sabe? Todo o problema que rolou do Cebolão e etc e tal. Vamos supor, essas polêmicas que o Ranger se enfiou com a torcida da Red. Eu acho que isso danificou um pouco da imagem da Ilha das Lendas, sabe? Quando teve a treta também do Minerva com a Aegis. Eu acho que isso pode ter deteriorado um pouco na influência do Ilha das Lendas. Mas eles ainda são o principal canal de informação, de opinião. De influência da comunidade do lobo brasileiro. Eu encarico como um fenômeno normal, assim. Eu discordo de muitas coisas que eles falam. Mas eu também dou muito valor à existência deles. Porque, assim... Ainda mais para mim, que eu sou muito preocupado com a questão da reputação do ITZ. Então, eu me preocupo muito sobre o que eles pensam. Então, quando eu vou supor, aconteceu aquele negócio do Ranger. Tá aqui, mano. Tchau. Tchau, 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 tchau. Encerrou aqui o react. Puta que pariu. Puta, 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 puta que pariu. Mas vamos lá, né? Que quando começou o Academy no Speed passado, o Ranger ficou, tipo assim, 5 minutos metralhando no ITZ. Ele falou um tanto de desinformação naquele momento. Ainda mais sobre a formação da Academy no ITZ. Só que, naquele momento, eu nem peguei para criticar ele sobre isso. Eu usei mais aquilo para poder criticar a própria gestão da ITZ, etc. Mas, assim, eles têm uma influência absurda, cara. Absurda, absurda. Eu acho que eles fazem tudo isso de uma maneira bem irresponsável, assim. E, tipo, eu esperava mais responsabilidade porque todos ali foram ex-jogadores. Então, eles já tiveram no lugar de quem está jogando quando eles vão criar uma narrativa. E, tipo, não adianta vir com esse papo de que narrativa não acaba com carreira. Tipo, o Goão pode falar disso porque ele torceu para o ITZ do Mills. E o Mills, assim, competitivamente, tem resultados absurdos. E, por narrativa, ele sumiu do mapa. Como é que uma pessoa, tipo, ganha dois títulos em sequência, assim, e desaparece? Ideia, ele nem existe na nossa época. A culpa nossa não é. Porque, tipo, não tem como falar que foi por resultado competitivo. Não foi. Ele estava ganhando e ele sumiu porque a comunidade achava ele ruim. Então, tipo, assim, narrativa e comunidade pode sim, principalmente por fator psicológico, tipo, acabar com a carreira. E eles, como ex-jogadores, não podiam fazer. Tipo, dessa forma irresponsável o que eles fazem. Então, tipo, a única coisa que me entristece é isso. É ver que são ex-jogadores que poderiam lidar com tudo isso de forma mais empática. E eles não fazem, assim, tipo... E se alguém discorda, vira aquela birra que foi o lance do Ranger no Twitter. Então, tipo, eu só acho triste. Eu queria um exemplo, e eu não falo isso de birra, não. Um exemplo pra ficar mais claro na minha cabeça, entendeu? Porque ela falou aqui, eu não ouvi o nome. Porque, tipo assim, eu acho que todas as narrativas que vieram e que a gente falou em relação à Red Kennedys, né? Sobre o Aegis ser o Bambambam, sobre o Aegis estar defasado, sobre o Gravitar ser um jogador que não é Xuxa, é mais Paquita. Acredito que tudo isso não são narrativas, são verdades, na verdade, né? Então, vindo da Red Kennedys. E isso, guys, eu estou falando pra vocês com o coração aberto. Porque eu não tenho receio de vir aqui e falar. Porra, aí eu errei. Eu não posso falar por todo mundo do Ilha das Lendas. Mas eu posso falar por mim. Vocês estão falando da Taiga agora. Guys, especificamente esse negócio da Taiga, eu falei, né? Eu que dei, como que eu posso dizer, parecer, entender, como se a gente estivesse falando dela, envolvendo outras pessoas. Eu fui até a DM dela. Isso eu errei drasticamente. Eu fui até a DM dela. Mandei um texto para ela. Um texto não, né? Várias coisinhas e falando. Taiga, pelo amor de Deus, me desculpa. Primeira coisa, eu amo você. Você é uma pessoa ímpar para mim. Estou extremamente envergonhado por ter causado esse desconforto em você. Porque, porra, imagina. Eu causar isso em uma pessoa já é pá. Eu causar isso em uma pessoa que eu gosto é um erro 2x ainda. Então, eu, guys, especificamente, pedi desculpas para ela publicamente e pedi desculpas para ela também no privado. O que eu poderia fazer, eu sinto que eu fiz, né? E me policiei e me policio todos os dias dentro do Ilha em relação a eu falar essas merdas assim. Eu sei que eu falo merda porque muito de mim é falar merda, né? Muito de mim é isso. Então, eu só tento fazer as coisas da melhor forma possível que eu leve o humor para vocês sem que pessoas sejam paias, né? Vocês disseram que outra narrativa em que nós criamos foi a do Celo. Guys, todo respeito ao Celo e ao jogador que ele é, mas eu sinto que vocês falarem isso talvez seja um pouco injusto também. Porque o Celo, ele jogou muito mal durante a melhor de 5 em que ele perdeu. Não foi uma questão de narrativa. Eu acho que a narrativa, ela ser injusta, é o cara, ele tá tentando, 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 passou a série inteira, errou uma vez, e daí eu, o Baiano, o Mylon, o Eza, não sei, vai e mete o Malho nesse único erro dele. Desculpa, durante a melhor de 5 da Lois contra a Vivo Cage, era contra a Cage, né? O Celo teve uma performance bem abaixo, bem abaixo. Então, a gente tava falando aquilo que estava aparecendo na tela. O que vocês podem falar é, poxa, eu só acho que talvez dê pra maneirar nas coisas em que vocês falam, nos termos ou coisa assim. Ao invés de falar, nossa, que coisa horrorosa, falar, puxa, estou assustado com que coisa feia. Sei lá, entendeu? Isso, isso, eu acho que é um feedback, entendeu? Isso eu acho que é um feedback bacana. Tem algum outro, algum outro, algum outro exemplo em que vocês querem dar? Eu tô aqui, guys, pra ler o que vocês têm para dizer mesmo. Porque eu quero ouvir vocês acima de ouvir o que eles têm para dizer, eu quero ouvir vocês também. Guys, assim, eu, se vocês estão com expectativa de eu falar mal, de alguma lenda ou alguma coisa assim, já reseta. Já reseta, vai pro zero, aí é essa expectativa. Minerva, eu posso sim dizer se eu aprovo ou se eu não aprovo a atitude de determinadas pessoas. Mas eu não vou contra jamais nenhuma lenda ou a minha empresa publicamente. Ah, Minerva, por quê? Você é falso? Claro que não, né, seu animal. Eu trabalho para determinada empresa e eu zelo por isso. Então, eu não vou vir aqui fazer passeata contra a Ilha das Lendas ou contra qualquer membro do meu trabalho, porque isso não existe. Não só para mim, como para vocês também, da vida real que, né, enfim, guys, depois eu olho o Twitter do Shultana. Agora não, a gente vai tocar aqui. Mas vamos deixar rolar e a gente vai conversando e desenvolvendo mais. A birra que foi o lance do Ranger no Twitter, então, tipo... Não entendi o que ela falou aqui. O lance do vídeo, hã? No Twitter? Não fazem assim, tipo... E se alguém discorda, vira aquela birra que foi o lance do Ranger no Twitter. O lance do Ranger no Twitter? Ah... Tipo, eu só acho triste. Hoje eu acho que eles estão perdendo mais essa posição de informação, assim, e todo mundo... Tipo, o Idele falou, todo mundo assina embaixo. Eu acho que hoje eles estão perdendo mais um pouco disso, porque como eles estão, tipo... A cada vez que eles se metem em uma coisa dessa, eles, querendo ou não, atacam um grupo pequeno que não gostam do que rolou e, tipo... Ah, então vou assistir mais. Teve um tempo desse que a galera da Laud já não estava, tipo... Ah, não vejo mais CBLOL pelo baiano, porque estava achando meio desproporcional lá os comentários. E com isso, eles vão, tipo, separando a comunidade que eles tinham juntado toda pra eles, tá ligado? Eu acho que eles estão perdendo meio que essa força, assim. Obviamente, eles ainda são gigantes, mas nesse caminho estão se perdendo. Assim, mas eu acho que... Eles têm que ter a opinião própria deles, sabe? Não quero ver nenhuma crítica pessoal a qualquer pessoa que esteja aparecendo nesse vídeo. Vocês querem falar Nossa, falou merda, não sei o quê. Beleza, né? É uma coisa aqui do vídeo da pessoa pública. Agora, falar qualquer coisa de pessoal é banho, hein? Zika Virus mandou cinco reais. Fala, Zika. Eles são torcedores, principalmente Rede Amanda e Gol, com times Bifios. Torcedor nenhum vai aceitar Alben falando a true do seu time. Isso é verdade. Eu acho que o que ele disse aqui também é verdade o finalzinho, tá? Eu acho que o cara que ele é torcedor, ele não vai aceitar o que um analista está falando do time dele. Ponto. Ele não vai. Meu pai, por exemplo, é torcedor do Flamengo. Pode vir o Zico... Não, o Zico não. Acho que o Zico ele ouve. Mas pode vir o cara que mais entende futebol e fala mal do Flamengo dele. Ele vai mandar e tomar no cu que o cara não sabe de nada. Ele sabe mais. Ponto final. Principalmente no calor do momento. Primeiro que o cara que ele... O cara que ele fala mal do Flamengo, enquanto está tendo o jogo e o Flamengo está perdendo na frente do meu pai, ele já perde o dente. Entendeu? Então, eu super entendo isso. Entendeu? Eu... Eu... Guys, depois eu vou ver o Twitter do Shoutan na caceta. Eu... As coisas que eu falo no Ilha, muitas coisas é tipo, doa quem doer. Eu sei que eu vou falar se eu viro e faço a piada. Ha, ha. Red é time pequeno. Eu sei que muita gente vai achar graça e sei que muita gente vai falar, caralho, que viado desnecessário, os morra, exploda. Isso. Porque eu já aceitei que na internet é exatamente isso. Você vai desagradar pessoas e você vai gostar de pessoas. E muitas pessoas dentro do chat do Ilha, às vezes começam me odiando e passam a gostar. É muito mais fácil você fazer as pessoas resolverem seus problemas do que os enfrentar. Aí eu não gosto disso para a PFVR. Hã? Mas eu não entendi. Mas eu não entendi agora. É... Mas enfim, vamos continuar. Não tem problema nenhuma de ter a opinião deles. Pra mim, não tá errado eles... Tipo assim, ainda mais tem muitos jogadores lá dentro da IDL que tiveram muitos problemas com a ITZ, eles não gostam da ITZ e isso é bem assumido. E eu acho que não tem problema nisso, porque a IDL não é uma parte da franquia. Ela não é dona. Eu sendo bem honesto, eu sendo bem honesto com vocês, tá? Aqui é a honestidade do Buda, de Mahatma Gandhi. Eu não tenho inimizade com nenhuma, nenhum time. Nenhum time. Nenhum time. Porque, entendam uma coisa, é... Eu já fui hateado por todas as torcidas. Todas as torcidas. Lois de Grandes entrou no CBLOL e eu farpei lá o lava, o trique, o diabo que for. Me odiaram pra caceta. Eu amo a Lois Grandes. Amo os torcedores. Eu não tenho nada contra nenhum time. Fala. Você estava escaralhando o FNB na live do Domingo Dog, botando filtro e os caralho passou do ponto total. Quê? Quê? Tá doido? Tá doido? Eu boto filtro em ninguém, eu boto filtro em mim. Você tá louco? Tá louco? Você tá inventando e levantando falso contra mim, viu? Não, não é exposto, não. Ah, filtro de pipoca, filtro de pipoca. Oxi. Ué? Não, mas isso, eu não botei nele, eu botei em mim. E qual é o erro disso? Ele pipocou mesmo, eu botei o filtro de pipoca. Pipoca e boto de novo, viu? E boto de novo. Oxi. Aonde que isso é ofensivo? Meu Deus, eu ia falar que um player, ele é pipoqueiro, porque ele jogou mal e joga mal o playoff. Agora a culpa é minha de eu chamar ele de pipoqueiro. Meu cu, né? Então não seja pipoqueiro, ganha a porra do jogo. Aí eu boto o filtro de vencedor. Oxi. Oxi, 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 oxi. Não, isso daí não aceito não, hein? Isso daí não aceito não. O que a gente tava falando? Ah, tá. Eu, eu, não tenho nada contra nenhum time. E não sinto isso de nenhuma lenda. Eu acho que todas as lendas também não tem nada contra nenhum time. Todas as lendas já passaram por coisas negativas em times, mas eu acho que a gente não leva. Eu, pelo menos, falando por mim, não levo. Também sinto isso deles. Pode ser que seja mentira, pode ser que seja verdade, mas eu sinto isso, tá? Hoje, hoje, eu sou muito hateado pela torcida da Red. Se você me perguntar se eu odeio eles, claro que não. Porque, por exemplo, o que a gente precisa entender, tá? A comunidade do LoL, ela é muito em camadas. Grandissíssimas camadas, é camadas. Imagina um bolo que tem várias camadas. A comunidade do LoL é exatamente isso. A camada, a primeira camada, que é a do Twitter, vamos supor, a grande maioria dos torcedores da Red me odeiam. Mas a camada do meio, que é a camada do YouTube do Baiano TV, nenhum headset me odeia. Por exemplo, entendeu? Então, eu não odeio nem uma torcida. O pessoal tem uma ideia de que todo torcedor é lunático. O Goão especialmente foi muito adulto nesse take. Ele é MTO adulto, viu o Rangel escaralhando a INTZ, mesmo discordando, usou isso pra criticar a gestão da época. Concordo com ele. Eu também acho o Goão muito adúltero. Eu acho o Goão um dos torcedores mais adúlteros que tem. Isso é um fato. Zica Verus mandou cinco reais. Não sou eu que não fez isso, não. Torcedor da rede da Lode é muito chorão cacá, 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 sem ofensas, a grande massa. Mandou da transmissão. Tipo assim, se fosse o CBLOL fazendo o que ele faz, eu acharia muito errado. Eu acharia muito errado. Nath Galego mandou cinco reais. Desde que o futebol existe na TV, tem comentaristas para falarem mal quando um jogador vai mal. Agora, no cenário do esporte, todo mundo é muito delicado e não pode falar uma PQI como se estivesse atacando o pessoal. É. O que acontece? Eu entendo esse discurso, mas eu vou um pouquinho contra ele. Eu vou explicar o porquê. Um pouquinho. Vou explicar o porquê. O que que acontece? Eu não gosto muito desse discurso. Vou reler aqui. Fala, dog. A.K.A. Goate mandou cinco reais. Vou explicar, vou explicar. Quem são esses caras para ter voz de dizer algo com credibilidade no cenário? São meiros torcedores que sentiram o gosto de atenção dada pelo IDL e agora estão buscando por mais atenção falando merda. Acho ridículo dar palco para gente desse nível. Não, 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 dog. Aí não tem nada a ver. Não, aí não tem nada a ver. Não foi o Ilha das Lendas que deu palco para os torcedores. Foi o League of Legends como um todo. Aí não tem nada a ver. Eles são relevantes porque eles são a porta-voz da torcida. Os torcedores da Trash e Canides adoravam o nerd. Como é? Morte ao Rangir mandou cinco reais. Não, 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 não. amo todo. Não, não. Já começou com essa coisa de atacar outra lenda. Eu não gosto. Já Morte ao Rangir já é F total. Não gosto, não. Olha só. O Guerreiro, ele mandou aqui um donate e eu quero falar aqui. Pera aí. desde que o futebol existe na TV tem comentaristas para falarem mal quando um jogador vai mal. Agora no cenário do eSport todo mundo é muito delicado e não pode falar um A porque é como se estivesse atacando o pessoal. Eu vou um pouquinho distante desse discurso. Eu entendo, ele é verdadeiro até certo ponto, mas reproduzir esse discurso é meio que eu legitimar eu como comentarista, uma figura pública e tal, fazer o que eu quero. não é isso que eu quero. Entendeu? O que eu quero e o que eu estou fazendo aqui com todos vocês é na verdade ouvir vocês para eu saber onde eu estou acertando e onde eu estou errando. Entendeu? Então, eu não gosto de ir nesse caminho de tipo ah, foda-se todo mundo é florzinha agora frufru não aceitam ser ofendidos ou falar mal eu quero falar o que eu quero. Não, não é isso, entendeu? Não é isso. Guys, eu mutei os piques ali porque estavam falando merda, né? Mas vamos dar o play aqui. Só que o IDL só que o IDL eles são um grupo privado, sabe? São pessoas privadas então eles têm a opinião deles do jeito que eles fazem tipo assim eles estão no correto, sabe? Não tem erro como é que eu posso explicar melhor? Tipo, não está errado Quando terminar o vídeo eu abro para os piques e vocês interagirem, tá? Segura aí um pouquinho. Segura. O que eles fazem quem tem que me dizer se está errado ou não é o público deles se avalia, se concorda com eles, etc. Porque o trabalho todo que eles fazem é para o próprio público. Então, eu acho que eles vêm sofrendo ultimamente, né? Essas mini crises que eles passam é consequência disso das opiniões que eles têm e que eles formam. Cara, eu assisto muito a live deles e tipo, esse último 3-0 da Loud aí que teve eu lembro que no terceiro ou segundo jogo eles estavam falando que a Loud ia ganhar que a Loud ia dar Reverse Sweep tipo, nesse momento eu fico muito puta ali eu poderia acabar a xingar todo mundo mas tipo, eu acho que é É porque os caras queriam cinco jogos para continuar fazendo conteúdo, né cara? Sim, sim, eu tô ligado disso mas eu ficava puto, cara. Eu tava assistindo que o meu irmão falava Porra, o ex-tá arrastando aí Sei lá, tipo E eu não falei É isso, é um monte leve que tem Mas tipo assim Pô, o que o Gaules faz na comunidade do CS é bizarro e ele é sempre muito respeitoso falando de cada jogador Tipo, eu acho que só podia ter um pouco mais esse trato assim de ver que tem uma pessoa ali atrás mesmo num resultado ruim tipo, ele já vai estar lidando que jogou mal Qualquer pessoa que joga competitivo tipo, é assim Ele já vai ter O chat discordou Então, o Gaules farpa bastante porque ela disse ali como se o Gaules ele fosse mil flores, né? O Gal Gal farpa bastante? Farpa muito? Claro, porra Guys, eu não acompanho muito caralho Vocês estão vendo que eu sou viado LGBT, né? Eu vou assistir CS, porra? Eu vou assistir CS, caralho? Eu não acompanho muito Eu vejo algumas outras coisinhas aqui, ali mas de corte um Twitter, né? Imagina se é LGBT e assiste CS Tá doido? Então, ele farpa bastante Ela não falou a tru aqui Ele farpa bastante É isso? Eu quero saber a verdade A verdade é a verdade Deixa eu ver o que o Diego disse ali porque o Diego ele é verdadeiro Ele farpa mais org e ex org brasileira mas não lembro de foco em jogador O Diego falou Olha aí, ó Mas tá mal porque tá jogando mal Não precisa, tipo ter uma comunidade inteira indo no perfil dela falar sobre isso, sabe? Sei lá Qualquer outras coisas Mas o Gaules também passou por uns problemas relacionados a isso, viu? Na época do grande desbande da MIBR 2019, 2020 se não estiver enganado Tipo assim os jogadores da MIBR daquela época julgam muito como eu lembro que teve muita treta nessa época porque o Gaules meio que fomentou bastante esse desbande, sabe? Então muitos jogadores atrelam esse evento ao Gaules ou que ele fomentou Então assim é uma coisa que é pra se aprender, sabe? A gente erra aprende e melhora e é isso funcionando é a dinâmica O Gaules tem uma rixa meio rixa não dá pra falar mas tem muito torcedor da PEN que fica bolado quando ele faz stream porque tipo assim a PEN a gente não dá pra julgar ele porque a PEN é muito underdog no CSI muito pequena Mas tipo assim é de brincadeira dele e a gente entende sabe? Mas é verdade É, eu acho que A Torcida da Fúria passou por isso em 2018 tá? A Torcida da Fúria passou por isso no CSI em 2018 eu lembro muito bem É que a MIBR era muito grande também Eu lembro Eu acho que toda vez que qualquer coisa ficar muito grande essa coisa qualquer Mas isso daqui eu acho uma sacanagem de vocês a vontade que dá é de mostrar o cu na live pra aterrorizar todo mundo Porque veja bem Seu time é ruim O próprio Mitas começou a frase falando que o time é pequeno né? E o Gaulém zoava Ele vai falar o que? Ele vai falar o que Mitas? Ele vai falar o que? Sério? A vontade é de mano pegar e regaçar o cu na live pra aterrorizar mesmo e criar traumas criar trauma na pessoa pra ela nunca mais nem ver nada na vida dela e querer ficar cega É Juro Tem que É não O que o Mitas disse ali é que faz parte O Mitas ele é adúltero né? Ele não ouviu isso e foi xingar Mas muita gente pasmem Eu falava mal da Los Grandes Ah Los Grandes o Minerva é hater Porra Ah o Minerva tá falando da Los Grandes é puta de like Pasmem a porra da Los Grandes é mais um time do CBLOL que tá numa desgraça Eu vou falar o que deles Eu vou falar o que deles aí vinha no chat Ah o Minerva é hater Ah o... Eu vou falar o que? Eu vou falar o que? Fala para mim Porque eu tô ali na live você não pago para falar Pasmem Pasmem Eu tô ali você não pago para falar Pago Aquele personagem baixinho de cabelo de cumbuca de cuia me paga pra eu falar as minhas merdas entendeu? Me paga E... Ele vai lá e pergunta Então Minerva o que você acha da Los Grandes? Eu vou falar o que? Fala para mim O que você acha dessa INTZ aí? Eu vou falar o que meu Deus? O que? Eu vou falar merda Eu vou fazer graça mesmo com o fato deles serem pequenos de estarem 0 barra 90 É isso É o que me resta É o que me resta Agora você achou ruim tem que achar ruim com o seu time que faz o planejamento o Jim Carrey que faz o planejamento de Chernobyl de radiação e me deixa falar mal deles Porque se eles jogam bem se eles tem um projeto bom o Minerva Falador fica de bico fechado e o Minerva Falador é obrigado a falar bem do seu time Ponto final Ela tem que se preocupar cada vez mais no que ela transmite né? Porque a gente tem que ser responsável no final das contas A gente aqui no MD3 por exemplo a gente tem um público 50 mil vezes menor do que o IDL Mas como o Riot por exemplo quando eu tô no canhão da Riot eu não falo as coisas que eu falo aqui As coisas que eu falo aqui eu falo de um jeito As coisas que eu falo na Riot eu falo de outro jeito E eu acho que talvez talvez pra ser uma pessoa mais velha vou fazer quase 40 anos já daqui a pouco Eu tenho essa preocupação muito que a Amanda falou sabe? De tentar humanizar as pessoas do outro lado E não sei se é porque os meninos são muito novos ou tem essa questão da exposição gigantesca às vezes também coloca a gente num lugar de inebriar sabe? É complicado A gente tem tanta exposição a gente tem tanta voz a gente tem tanto poder que tipo assim ah eu sou correto né então o que eu falar está correto e às vezes isso coloca a gente em lugares perigosos eu acho que tudo que a gente fala realmente tinha que ter um pouco mais de cuidado principalmente quando são pessoas e casos que a gente conhece mais tipo assim pô a gente como a Amanda falou a gente tem contato com a galera todo dia então acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado e todo mundo acaba se passando eu eu não sou assim não eu amo o Gravitar Gravitar para mim é uma das pessoas mais ímpares do cenário amo 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 Gravitar até a namorada dele eu amo fiel minha se você me perguntar qual é a minha opinião sobre ele próprio é o descascar foda-se aí que eu descasco mesmo aí que eu descasco mesmo não é falsidade falsidade seria se eu falasse mentira quando o Gravitar joga bem eu sou a primeira pessoa a dar gode para ele quando ele joga mal eu sou a primeira pessoa a baixar a nota dele e é assim entendeu e eu não sou assim porque eu amo ele e gosto dele não eu sou assim com todo mundo claro que tem pro players que eu sou mais próximo óbvio é assim pra todo mundo é assim com todo mundo entendeu com todas as profissões o Galvão Bueno deve ser mais próximo de algum jogador em comparação a outro fato tá ligado mas é também do meu trabalho do meu serviço eu ponderar e eu não levar essas coisas em consideração da mesma forma que eu critico o Grav e eu amo ele eu critico o piloto e nunca nem falei com o piloto ponto final entendeu da mesma forma que eu elogio o Grav eu elogio o Drake Hero que nunca nem dei bom dia e vice-versa saca o Will falou também né acho que o mais importante é aprender com o erro são especificamente no caso da ilha são muitas vozes também muitas vozes são muitas vozes e assim é muito tempo de exposição em muitas vozes é muito tempo na frente da câmera vozes que estão pensando coisas diferentes por exemplo pensamentos intrusivos se você considerasse só o baiano fazendo tudo não existe isso não tem como pela saúde dele mas só o baiano que diz que o número de polêmica seria menor porque eu vejo que ele tem uma sensibilidade muito grande com a parada já quer ver que cá na minha opinião em questão de stream em questão de conteúdo é uma mente absolutamente incrível mas muitas vezes os outros tem personalidades tem momentos diferentes e aí você imagina você tá numa câmera tá aqui igual a gente aqui a gente tá tendo um episódio de duas, três horas com as torcidas imagina por semana umas três, quatro vezes isso aqui e você pensa pô tem que falar alguma coisa tem que não pode ficar em silêncio não pode ficar em silêncio tem que falar então você se coloca é uma posição muito difícil é uma posição complicada e às vezes você quer falar algo forte pra realmente realmente movimentar a discussão pode errar então eu vejo que é uma posição muito frágil mas de novo de muita responsabilidade também e cada vez que as coisas dão errado como eles falaram o Gon falou perde-se força pelas polêmicas mas também se aprende exato a gente espera eu tenho certeza eu tenho certeza conhecendo as pessoas que estão lá não, sim toda vez que algo vai errado guys, sim tá sim eu sei que pra muitas pessoas devem achar ah, esses pessoal do o IDL aí é o pessoal do oba-oba só quer coçar o saco usar drogas encher o cu de cachaça e não tá nem aí não sei o que mentira mentira porque não é só encher o cu de droga e cachaça não a gente gosta de outras coisas também não falando sério falando sério agora muita gente não sabe tá muita gente não sabe por exemplo por exemplo o Ranger ele é uma das pessoas mais esforçadas que eu conheci no eSport sabia disso? eu tava conversando com o Ranger ontem anteontem ele veio puxar assunto de investimentos investimentos e o Ranger ele é uma das pessoas mais esforçadas que eu já conheci dentro do eSport eu tô falando seríssimo para vocês eu eu não quero convencer vocês disso dando exemplo do porquê ele é a pessoa mais esforçada porque eu acho que isso vem muito de bastidor tá e também coisas que eu não poderia falar que ele faz por nós do Ilha né por detrás das cortinas mas pode aparentar que o Ranger tá cagando ele só fala merda e etc mas não quando ele fecha live ele é uma pessoa normal ele quer melhorar cada vez mais o trabalho dele tá e se polir cada vez mais para vocês e tá numa melhor forma para vocês entendeu então assim eu acredito que todas as lendas elas estão sim abertas a crítica estão abertas a ouvir a comunidade claro guys eu vou ser sincero eu erro eu erro eu erro quem nunca errou que atire a primeira pedra e não não vai cair uma pedra aqui em mim e se cair eu fumo ela né cheiro não sei como faz é mas eu acredito que não só eu como todo mundo está disposto a aprender cada vez mais daqui um pouco quando terminar o vídeo eu vou abrir o Pix daí vocês vão conseguir falar melhor aí a opinião de todos vocês independente se realmente foi por mal ou não há uma reavaliação todo mundo conversa fala cara como que a gente pode acertar mais isso aqui porque eu já vi isso acontecer no Ilha desde o início deles tipo assim foram mudadas várias situações que aconteciam que não eram legais que pararam de acontecer que com certeza vem de uma manutenção ali da equipe é aquilo no final das contas acho que é muito o que a Amanda falou até sempre sempre toda vez que qualquer pessoa não só o Ilha for falar tem que ter um pouco de empatia né se coloca no lugar da outra pessoa fala porra vale a pena eu falar isso porque existem vários jeitos de você falar alguma coisa sei lá eu quero dizer que a Laude está num período ruim eu posso falar a Laude está num período ruim a Laude está jogando mal eu posso dizer caralho essa Laude fecha as portas essa Laude vai puta que pariu eu sou um monte de merda todo dia o BRTT aprendeu muito com isso o BRTT aprendeu muito com isso gente o BRTT aprendeu muito com isso com o episódio de Rússio ele foi muito criticado pelo Shein eu lembro que o Shein ele foi o pivô desse negócio de criticar isso e tal e o BRTT aprendeu faz parte desse processo faz parte o Baiano de 2019 quando ele fazia a live de 2019 totalmente do Baiano que fazia a live de 2020 de 2021 eles vão melhorando sabe eu acho que faz parte de todo esse processo vamos lá deixar o likezinho para os guerreiros que foi um bom vídeo eu vou ativar o picles agora olha só eu vou ser sincero para vocês tá eu vou ser bem honesto eu vou trocar aqui a tela pra gente conversar agora em uma conversa adulta eu eu vocês nunca me veem falando do pessoal de alguém ah aquele cara anda manco ah aquele cara é magro ah aquele cara é gordo só doença né porque é meu amigo nunca viu eu só falo do profissional da pessoa que faz ela é uma figura pública tá uma figura pública ponto variola do macaco mandou 5 reais eu não falo de pessoal em partes eu concordo com o que eles estão falando também concordo diversas vezes eu assisti pelo IDL e simplesmente mudei para o gol vejo vocês atacando o BRTT chamando outro player de ruim e etc na última MD5 a galera escaralhou o ZZK dog mas aí é porque você é fã do BRTT porque tipo assim as coisas em que eu por exemplo falo do pai é para fazer graça você não vê graça porque você é fã do graça dele tá ligado respeito muito você pois dentre todos os membros do Ilha você sempre está disposto a escutar as críticas da comunidade e melhorar às vezes ignorar demais os problemas faz criar essa situação de antipatia do público gente vamos evitar falar mal de qualquer lenda por favor lê meu pix aí fresco agora não vou ler ponto mandou 5 reais fresco não torcedor é muito fresco o Minervo escaralha o Rote desde dia 1 do Ilha das Lendas até hoje e ninguém nunca se importou agora criticar quem joga mal de verdade eles pegam pilha vai entender exato 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 é tipo eu é por causa disso que eu tô vindo aqui colocar a cara no sol mesmo pra falar a minha opinião e foda-se tá eu quero é a minha opinião aqui na Tru da Tru se tiver errado que eu seja apedrejado e aprenda tá e aprenda mas quando eu era pro player e tava mal eu poderia retrucar coisas vindo de pessoas da comunidade mas de fã eu nunca fiz de nenhuma pessoa eu nunca fiz e mesmo eu retrucando não tiraria a razão da pessoa de falar que eu tô errado porque você criticar o Minerva você pode você não pode criticar o Gustavo isso é verdade isso é verdade isso também é uma verdade porque alguns times jogam mal aí o torcedor aí a gente não pode falar não pode falar churões quem torce pra load assiste no abuso e tzã painilha do Congo red int na alta em torcida vai ouvir o chaete quem quer esse caralho fica no ilha número goido fã ou hater hã? não entendi nada não entendi nada novamente repito não entendi que vitimismo desnecessário crítica existe em todo esporte ou competição um dia você vai bem em outro não DCS falam apenas da gameplay do jogador isso vai do dia do atleta CR7 Messi LeBron James eu penso assim eu penso assim entendeu eu penso assim todas as vezes em que por exemplo eu falei sobre o Aegis eu não acho o Aegis um jogador ruim podem pesquisar aí qualquer coisa eu falo que ele é defasado eu acho que você ao invés de criticar deveriam distribuir rosas abraçar e dizer todos vocês são campeões rosa eu dou pra defunto pra quem tá vivo é piroca fala Pablo Massal mandou 5 reais vixi Minervinha lutaremos nas trincheiras por você pode continuar falando merda dos proplayers cansados do cenário a vontade do gão olha só 98% do que eu falo na ilha é pra fazer alguém ir não é pra desmoronar um jogador fala fala você sempre foi uma lenda que sempre escaralhava somente a Gameplay nunca vi você atacando o pessoal de alguém que estava na competição nunca continua sendo assim você é pica dog obrigado vai tomar no cu vai tomar no cu mas o Eza também é assim toda lenda é assim na verdade mas eu 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 só falo do profissional pessoal eu só sacaneio o Eza terapia mandou cinco reais a realidade é que a base de um jogador é a performance quando está jogando mal vocês falam mal e quando está jogando bem vocês falam bem exato é tudo baseado em performance exato exato eles só querem escutar o que querem eu penso exatamente assim é eu estou com filtro eu penso exatamente assim essa é a mais pura verdade essa é a mais pura verdade mas as pessoas espumam e não aceitam de jeito nenhum mandou cinco reais minha crítica ao vídeo é que chamaram todos os torcedores roxos os caras são cegos e dificilmente vão aceitar algo mesmo que seja com finalidade de humor ah isso tudo você falou ah eu não mutei sim porque fica parecendo que é tipo egocêntrico da minha parte alguma coisa assim eu não gosto eu acho justo criticar mesmo podem criticar e é isso o que? e o bot bugou é Oswaldão socorro o Biel da gringa ele está trolando ele mandou isso daí pelo role para travar mesmo aí ó foi a mensagem dele essa mula o que gera entretenimento no Ilha é o humor e etc nunca vi ninguém atacar jogador exato o público do Ilha gosta disso e eles fazem conteúdo para o público deles exato exato dentro do Ilha nós temos várias lendas e várias lendas com personalidades e jeitos e pensamentos diferentes respeitem o Milerva mandou cinco reais eu sei que ele ganhou um título de Cló apenas em 1645 AC na época que apenas 100 pessoas sabiam sobre LOL depois adiante a carreira foi de Quíneo 2014 depois de Cristo não não assunto é outra coisa 2014 depois de Cristo foi o ano que eu ganhei o CBLOL para te atualizar não não concordo não também não concordo não eu falar isso eu encontro o meu trabalho carai eu vou ser contra algum torcedor não eles que pagam a minha meu drinkzinho aquela surra na load no final da fase de pontos meteu o cacete no time e a NGM pode falar não mas a Rayane mete mesmo o pau em todo mundo eu acho ela uma diva ela nem reclamou não ela quer mais que taquem o pau mesmo no time mesmo e foda-se ela é das minhas na chuva no sol mesmo você sendo burro analfabeto não entendendo de jungle macro micro mapa visão controle de UAV tempo de objetivo mas estaremos te defendendo obrigado tá bom você pode achar isso tudo me defendendo tá ótimo me defendendo tá ótimo tá mais do que ótimo sim não vocês estão bugando meu bote vocês estão bugando meu bote nossa é porque tem muito donate eu acho tem muito donate aqui na fila vocês estão me enchendo de donate aqui que pena eu não sei o que que ta acontecendo não então eu eu vou fazer o papel do bote eu vou fazer o papel do bote eu vou fazer o papel do bote ó o Acreano mandou 5 mas não faz sentido você não deixar de criticar nenhum membro nenhum dos membros do Ilha visto que estamos criticando o trabalho só pode criticar os outros olha aí Minerva o Ilha das Lendas tem e que continuar do jeito que está assisto por vocês por causa da zoeira e das brincadeiras deixo o dia mais leve ainda mais para ver gameplay criminosa desses jogadores não devem passar a mão na cabeça do mesmo não o 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 é eu eu acho que assim sempre vai ter espaço para melhoras para melhorias para um equilíbrio e para agradar o público em que a gente permeia Eu, por exemplo, estou pensando, eu estava pensando esses dias, eu quero diminuir as piadas mais 18 de putaria no Ilha. Sabe por quê? Eu estava pensando, as pessoas que acompanham League of Legends, elas estão velhas. Elas estão velhas, elas estão com filho, guys. Então, eu fazer piada, o cara está assistindo com o filho dele lá na sala, entendeu? E não pega bem. Eu sei que para algumas pessoas é bacana e tal, mas eu acho que dá para continuar aqui na minha live para fazer essas sacanagens aqui, falar de piroca, xereca, mostrar o cu na live. Mas lá eu quero ficar numa vibe mais terninho e gravata, entendeu? Porque eu acho que essa é um próximo passo em que eu posso dar, sendo bem honesto para vocês, entendeu? Eu ir lá e falar, ah, eu vou fazer o verbo to be, tá ligado? Aí o cara está assistindo com a mãe dele, faz o quê? Assistindo com o filho dele, faz o quê? Porque os caras estão velhos. Eu mando cinco reais. Creio que todo mundo que assiste é fã de alguém. O que acaba pegando essas pessoas é o flode da mesma piada. Um fã do BRTT não deve amar ouvir a piada com a quantidade de dano em todos os jogos, inclusive os que ele não está. Mas a piada é boa, mas a piada é boa. Porra, esse flode aí tem que passar. O Filtreza mandou cinco reais. Ó, o Filtreza. Creio que o problema são as fake news criadas. Por exemplo, que um treinador vai ser quicado e não ser. Que o Tino destretou com os dados sem tretar. Que o Ergis quica jogador sem info suficiente para afirmar isso. Que a Taiga ficou com o Titã, etc. Calma, muita coisa aconteceu. Treinador foi quicado, sim, nesse split do CBLOL. Não foi os da Dust, mas foi outro. Mas foi outro. O da Taiga foi um erro mesmo, grotejo, que ponto final. Mas minha opinião é que já que os pro-players não aguentam críticas mesmo sendo pessoas públicas, eles devessem largar essa vida difícil e ir bater uma laje. É bem mais tranquilo. Vai por mim, Nini Fingers, na área. É. Doutor Paulo Minoso mandou cinco reais. O melhor ADC-BR que jogou lá fora foi o Minerva em 2014. Mas vocês não estão preparados para essa conversa. O Mini e Eva têm o direito escaralhar a Dami Ply de todos os ADC do PULOL. É verdade. É verdade. Aí, ó, o bot ele nem leu. Graças a Deus. Era para falar para baixar o valor. Então, o bot ele nem leu. Dica Verus mandou cinco reais. Minerva. O bot está ao meu favor. Esse bot é dos meus mesmo. Ele gaguejou até para... Momento exato mesmo. Abaixou. Muito bem. Muito bem. Pode falar agora. Vou que vou. Agora não gagueja, não. Eu acredito que uma org que mantém o cenário vivo e sempre mantém mais gente vendo que o próprio PULOL é impossível agradar todos e pode ter defeitos, mas fazem por amor ao cenário. Que é o Ilha das Lendas, né? Que é o IDL. A texto mandou cinco reais. Essa geração é muito mimimi. Hoje em dia não pode fazer graça ou piada com nada porque todo mundo se sente ofendidinho. O mundo está ficando sem graça. Continuem assim, Nia. Critiquem mesmo esses carniças. E Minerva, mostre o cu na live PFV. Aqui eu posso. Lá não. Lá no Ilha acabou a mamar. Acabou a mamar. Eu vou dar uma diminuída. Vou mostrar o cu lá, não. Recorde de pentear Xereca mandou cinco reais. Doug, simplesmente tratar tudo como IDL é foda. IDL é formado por pessoas e cada pessoa tem um comportamento. Nem todo mundo escaralha, assim como nem todo mundo se desculpa pelas cagadas que faz. Infelizmente, torcedor é enviesado e só vê o que quer. Olha, é... Cada pessoa dentro do Ilha tem a sua parada mesmo. E isso é um fato. Isso é um fato. Tem o seu jeito, a sua personalidade. Por exemplo, eu faço piada 24,7. O Milo não. O Milo é uma pessoa mais analítica, mais séria, mais terninho e gravata. Então... Lutar mate mandou cinco reais. Eu tenho que fazer graça. Eu só acho que virou modinha falar mal do IDL. O IDL que conseguiu dar uma vida nova para o cenário. Torcedor, jogador, se e ou tudo tinha que agradecer ter o Cló ainda. Não, não, não. Eu não gosto de pensar assim. Eu não gosto de botar o Ilha... Eu sou do Ilha, amo o Ilha, amo o projeto. Mas eu não gosto de botar o Ilha acima do LoL. O Ilha acima de tudo e todos, tá ligado? Não existe isso. A gente só existe, por exemplo, a partir de vocês da comunidade. Então, se alguém tá lá em cima, são vocês da comunidade e o LoL. Só mandou cinco reais. Entendeu? Se não for pra você falar merda, vai fazer o que lá então? Se for assim, melhor colocar um comentarista competente que entende melhor do jogo. E morreu. Agora você consegue. Sufisa Underline mandou cinco reais. Não, acompanha quando eu não estou lá também. O Ilha não é meme não, guys. Parou, hein? Furte 4D00 mandou cinco reais. Primeiramente, acabei de ser banido por escrever censurado no chat WTF. Ratotô! Sou fiel, porra. Segundamente, eu era fiel da Ilha, mas ultimamente tá bem chato assistir por lá. Vocês falam mais água do que coisas do jogo, fora umas pessoas que são exageradas. Ixi, as pessoas exageradas sou eu. As pessoas exageradas sou eu. Indireta? Oxi! Indireta para mim? Indireta, né? Você não acha que vocês não passam do ponto na narrativa do Tim 4 e 20, buff do STF e etc? Sempre é brincadeira e tal, mas você não acha meio ruim para a imagem dele sempre estar atrelada a isso? Olha, o Tim nunca reclamou comigo. E acredito com nenhuma outra pessoa. Eu acho que se alguém fosse se incomodar, primeiro tinha que ser o Tim. E vir falar comigo. Se ele falar, eu paro total, total, total e falo para as lendas pararem. E falo para as lendas pararem, entendeu? Tá. Tim Lee mandou 5 reais e 5 centavos. Mini, um off topic sobre o último gay. Dog, você precisa botar no modo mais fácil para nobzinho. Tá escassa a gameplay. A mira, a noção de mapa. The Last of Gays? Não, eu estou melhorando cada vez mais, na verdade. Quando terminou o jogo, eu estava matando todo mundo já. Não terminamos ontem, né? XZX mandou 5 reais. Na moral, se os AAAs não aguentam a pressa e as críticas dos fãs e do público, olha, eu tenho uma solução aqui onde o trabalho está precisando de pessoas para descarregar sacos de cimento de 50 kills por 50 reais dia. Eles têm interesse. Não fui eu que falei. Não fui eu que falei. Se algum pra player ouvisse daí, já estão empolados. Igual eu estou. Olha, eu, assim... Eu, às vezes, fico puto. O jogador joga mal e quer ficar puto com narrativa. A minha vontade, às vezes, é mandar e tomar no cu. Sinceramente. Eu pegar e falar, cara, você é um imbecil. Olha, nem a sua mãe está falando bem de você nesse exato momento. Até a sua mãe está fazendo narrativa contra você. Você acha que eu vou fazer... Entendendo sobre logo, tendo conhecimento, vou fazer narrativa positiva para você? Me explica isso. Eu não aceito. Isso eu não aceito, não. O jogador, ele ficar puto fazendo gameplay pífia. Mamãe, eu falei e mandou 5 reais. Me leva a cara da boca e vai jogar no last of the palhacinho do chat. The Last of Us só depois do Gasp. Inclusive, Gasp, 21 horas daqui um pouquinho, viu? Daqui um pouquinho vai começar o Gasp com o Shultana. Gasp, 23, mandou mil reais, mandou 5 reais. Eu também penso como você, Minerva, como o chat, como a ilha. Você não come ninguém, não, dog. Não come ninguém, não. Eu já falei. Mais uma organização vai ser desmascarada no Gasp hoje. No Gasp hoje. Estou falando sério. Mais uma organização vai ser desmascarada sobre calotes. Calotes. Falar mal do Minerva é fácil, difícil é parar. Isso é true mesmo. Isso é verdade. Falar mal de mim até... Até a minha mãe fala que está contra mim. Shultana vazou já? Vamos para outro reactor. Puta que pariu. Shultana é um boiola mesmo, né, cara? Ele está que está para dar o furo dele, né? Ele está viciado em dar o furo. Está viciado em dar o furo. Puta que pariu. Ele não aguenta um cadiquinho sem dar o furo, né, cara? Que é por causa do furo, 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 furo. Olha o Michael Douglas ali, mandou um superchat. Mini, você fez react do Cariani no complexo da PEN? Fiz não, dog. Fiz não. Espera aí. Estava bom lá as coisas? Eu posso fazer ainda, se estiver bom, né? Se estiver bom. Guys, a gente vai continuar com o Filtreza. Estou com o filtro do Eza, porque eu não me responsabilizo do que eu falo durante o filtro. E sim o Eza, que é o grande... Eu vou ter que demorar agora. A gente vai fazer o Errington novamente. A questão é a seguinte. O Ilha das Lendas estão sendo exagerados em tudo o que fazem. Ninguém quer ficar ouvindo criticas a outros jogadores, seja lá qual for ele. Vocês se atropelam na hora de falar o que pensam na live. Vocês têm que dar uma acalmada. Tá, tá. E aí, chat, é true? Se foi... Eu ouço, dog. Eu ouço. Puta que pariu. Cadê a ratotô? Desbane aí o cara. Trabalha, fusão. Ele é fiel. Desbane. Foi BAM, BAM, PERMA? A totô... O que esse cara aprontou, ratotô? Deixa eu ver o nick dele aqui para passar um pente fino. Se ele foi banido injustamente, se eu perdi um fiel, vai ser descontado no seu salário. Furtado, 4,20. Barra user, furtado... Olha, ele foi banido mesmo, pelo Nivine. Ué? Nivine. Nivine. Nivine, Nivine. Você ganha muito, mas vai ser descontado, né? Vai ser descontado. Ó, o cara falou aqui, ó. Ó, passar um pente fino aqui nele, peraí. Ó, passar um pente fino nele. Nivine baniu furtado, né? Censurado com S, ele mandou. KKKKKKKKKKKKKKKKK. Igual falar mal do BRTT. Pedrinho mandou 5 reais. Ponto de interrogação. Nivine vê esse clique aí do Galvez dando rage. Ele é mais ou menos assim hoje em dia. O Milon vai virar o Milon vai virar o Einstein, então. Esse é o Ranger. Minerva, será que isso já influenciou na época? Pacuza mandou 5 mil reais, mandou 5 reais. Engraçado que eles falaram que vocês falam mal dos jogadores mais. Eles são os primeiros a xingarem quando alguém joga mal. Vai entender esse. Hipocrisia. Nivine, Nivine. Nivine, Nivine. O cara é inocentaço. E você tá prendendo um cara inocente. Enquanto o Nove Dedos tá por aí na presidência. E aí, arrombado? Vê a hora do Ban. Pode ter sido falando mal de ti no Ilha das Lendas. E a liberdade de expressão, onde que fica, arrombado? Maiconkuma mandou 5 reais. Te mandei, Donati, no Yotoba e você não leu. Mas você viu o conteúdo do Kariani no Complexo da Pai? Aí, ó. Eu respondi agora há pouco. Não. Eu não vi não, mas eu posso ver, né? Eu não vi não, mas eu posso ver. Lembrando, guys, que eu fiz o L, tá? Só piadinhas aí com o Nove Dedos. Ura Dezuca mandou 5 reais. Watashiwakazasakasukida.kazasunomutu. Tá repreendido. Já mutei logo. Vai invocar o Coisa Ruim aqui, não. Tá amarrado.